volta com a leitura do livro Jesus e a Atualidade, uma psicografia de Divaldo Franco e um livro escrito, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Hoje a gente abre o capítulo 20, no qual ele fala sobre Jesus e inimigos. Quem são os seus inimigos? Como lidar com eles? A gente vai refletir sobre isso hoje juntos. E é a última parte da nossa série, a gente fecha esse livro hoje juntos também. Bom, Joana de Ângeles fala o seguinte, o processo tecnológico favorecendo conforto implacavelmente nivela os homens em uma só faixa, produzindo um tipo de igualdade desumanizadora que o consumismo estabelece como logro social relevante. Por efeito, uma comunidade é tida como feliz em relação, em razão, desculpe, é feliz em razão dos instrumentos eletrônicos de que dispõe, dos automóveis, iates e até aviões que aguardam para serem utilizados. Os modismos assolam, gerando um comportamento mesmista em que os indivíduos se imitam, assumindo posturas idênticas, com enfraquecimento dos ideais, da ética, da família, da criatura em si mesma. Reagindo a tal conduta, multiplicam-se aqueles que se apresentam originais, já não surpreendendo pelo exotismo e desprezo a tudo e todos, denominados como reacionários por protestos. De imediato aceitos, imitados e absorvidos, logo passada a novidade. Tais posturas escondem os chamados complexos coletivos que destroem a vida, instalando o clima de indiferença, quando não de instabilidade nas pessoas. Há modelos para todos os nivelamentos de indivíduos, com injustificável desprezo pela sua identidade humana. Sufocado pela falta de humanidade, o homem busca refúgio nos partidos políticos, nos clubes sociais e desportivos. Nos aglomerados, temendo enfrentar-se. Permanece na multidão, sofrendo de insuportável soledade. Vê inimigos em toda parte, busca afastá-los usando artifícios segregacionistas de vários tipos, embora fantasiando-se de democrata e solidário. Os inimigos mais cruéis, todavia, permanecem no imo das próprias criaturas, que os vitalizam com o orgulho, egoísmo e o disfarce da acomodação social aparente. Jesus soube identificá-los como jamais alguém logrou fazê-lo em tal profundidade. Ouvia os seus interlocutores em que, embora dissimulassem os motivos reais que os assinalavam, não conseguiram passar despercebidos. Diante da sua visão penetrante, se desnudavam os hipócritas e enganadores. A sua posição moral impunha-se-lhes, no entanto, e ele os enfrentava com amor ou energia, conforme a circunstância e a intenção de que se revestissem sempre. Porém, generoso, levava cada um a escultar-se e adentrar-se, a fim de extirpar as matrizes do mal em desenvolvimento. Logo depois, estimulava-os ao crescimento pessoal, desarticulando os mecanismos mentais e sociais que conspiravam para a decadência geral pela queda do nível cultural e emocional que deve constituir a base da sociedade. Em negativa de Pedro, três vezes repetida a respeito do amigo, temos uma lição de grande magnitude, porquanto tão logo ele veio a cair em si e chorou amargamente. Você pode encontrar isso em Mateus 26 e 75. A explosão de lágrimas foi a oportuna catarse liberativa ao arrependimento que o poderia neurotizar, levá-lo, como aconteceu a Judas, ao suicídio infame. reergueu-se da queda, venceu o medo inimigo e a puscilanimidade adversária, dando a partir daí todo o restante da vida ao serviço de reparação pelo bem. Jesus, por sua vez, aceitou-lhe a oferenda de amor, utilizando-o no ministério. O mestre conhecia-o, por isso anunciara-lhe a defecção, por vindoura, as fragilidades, apontando-lhe os inimigos internos que deveria combater. Não temas enfrentar as tuas sombras, esses inimigos que vivem em ti. Fortalece o ânimo e concentra-te em Jesus, a própria terapia atuante. Deixa que a tua emoção alcance. Não tenhas medo destes adversários com os quais convives. Sem saber, identifica-os um a um, desembarassando-te logo após da pressão que exercem sobre ti. Recupera a tua humanidade, sendo tu mesmo. Convive com todos no teu grupo social, mas preserva-te, sem seguir modelos fabricados, fabricados pelo consumismo devorador e neurotizante, permanecendo aberto à renovação, à diversidade, à tua identidade. Desprovido de prevenções e precauções perturbadoras, gozarais de otimismo, fator essencial a uma vida sadia e a um interrelacionamento social saudável. Bom, gente, caro amigo leitor, eles falam aqui, se você leu e gostou dessa obra, colabore com a divulgação dos ensinamentos trazidos pelos bem feitores do plano espiritual. Adquira um bom livro espírita e ofereça-o de presente a alguém de sua estima. O livro espírita, além de divulgar os ensinamentos filosóficos, morais e científicos dos espíritos mais evoluídos, também auxilia no custeio de inúmeras obras de assistência social, escolas para crianças e jovens carentes, etc. As obras espíritas nunca sustentam financeiramente os seus escritores. Estes são abnegados trabalhadores na seara de Jesus em busca constante da paz no reino de Deus. Assinado, irmão W. E entre parênteses escrito, porque nós somos cooperadores de Deus. Isso está em Paulo, 1ª epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Bom, ficamos por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.